Olá meus queridões, tudo bem com vocês? Estou aqui com o meu aluno de violão Lucas, que vai apresentar a música Amiga da Minha Mulher, do Seu Jorge. Antes da gente iniciar esse vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, comenta aqui abaixo de qual cidade e horário você está nos assistindo. Assim, o YouTube reconhece que o nosso conteúdo é top e envia para mais pessoas, tá certo? E aí, bora para o vídeo? Ela é amiga da minha mulher, pois é, pois é, mas vive dando em cima de mim, enfim, enfim. Ainda por cima é uma tremenda gata, pra piorar minha situação. Se fosse mulher feia, tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia, tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não Minha mulher me perguntou até Qual é, qual é Eu respondi que não tô nem aí Menti, menti De vez em quando eu fico admirando O meu caminhão Se fosse mulher feia tava tudo certo Mulher bonita mexe com meu coração Se fosse mulher feia tava tudo certo Mulher bonita mexe com meu coração Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não O meu cunhado já me avisou Que se der mole ele vai me entregar A minha sogra me orientou Isso não tá certo, é melhor parar Falei, ele não quis me ouvir Pedi, ela não respeitou Eu juro a carne é fraca, mas nunca rolou Falei, ela não quis me ouvir Pedi, ela não respeitou Eu juro a carne é fraca, mas nunca rolou Ela é amiga da minha mulher Pois é, pois é Mas vive dando em cima de mim Enfim, enfim Ainda por cima é uma tremenda gata Pra piorar minha situação Se fosse mulher feia tava tudo certo Mulher bonita mexe com meu coração Se fosse mulher feia tava tudo certo Mulher bonita mexe com meu coração Não pego, eu pego Não pego, eu pego Não pego, não pego Não pego eu pego Não pego, eu pego Não pego pão, eu pego Eu pego